Boa tarde, então, a todos. Nós estamos aqui para dar início a mais um debate do grupo Teoria Urbana Crítica, cujo tema é confinamento, desigualdade e vida urbana. Hoje nós estaremos com alguns palestrantes que são exatamente os seguintes pela ordem. Então, começa, começamos, começamos com a professora Ana Fani, passamos em seguida para o professor Gustavo Prieto, depois passaremos para o professor Paulo Colosso e para o professor Paulo César Xavier. Então, estamos na ordem. A professora Ana Fani é a coordenadora desse grupo no IEA e é geógrafa, professora titular da Faculdade de Filosofia. O professor Gustavo Prieto é geógrafo também, coordenador do curso de geografia da Unifesp Leste, do campus Zona Leste. O professor Paulo Colosso é arquiteto e é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E o professor Paulo César Xavier é sociólogo e é professor da FAUUSP. Então, podemos começar, então, dando início a essa rodada de falas e para depois poder abrir a discussão, enfatizando, enfim, que essa é uma atividade do grupo Teoria Urbana Crítica, coordenada pela professora Ana Fani, que tem como eixo a discussão do urbano e como mote a dimensão crítica que a gente, nós estamos tentando atualizar a cada reunião, a cada leitura, a cada mesa redonda, a cada debate. Bom debate a todos, espero que seja extremamente proveitoso e tenho certeza que será. Professora Ana Fani, por favor. Obrigada, Sibeli, obrigada a todos. Eu queria, antes de mais nada, dar uma boa tarde a todos os meus colegas aqui no IEA e aos colegas e as pessoas que estamos ouvindo de casa. Eu vou começar com duas, apresentando a vocês duas imagens. Eu falarei a partir delas. Essa é uma imagem e, na sequência, nós temos essa outra imagem. Então, eu queria começar mostrando para vocês essas duas imagens. Eu queria, então, começar a minha exposição, não é? A partir dessas duas imagens. A primeira delas, no caso, eu mostrei invertido, não é? A segunda delas é uma foto, uma das inúmeras fotos de cidadãos amontoados nas portas da Caixa Econômica, esperando pelo auxílio emergencial do governo. A segunda é uma charge que saiu hoje na Folha de São Paulo. No limite, podemos dizer que as imagens sintetizam a nossa realidade. Elas apontam a barbárie que vivemos. Não com a pandemia, que só vem a agravar a situação brasileira de crise urbana sustentada pela extrema desigualdade. Essa barbárie já nos acompanha. Nós vivemos uma crise urbana que a pandemia vem apenas a acrescentar um dado ainda mais tenebroso. A desigualdade, no entanto, virou uma palavra presente em todos os jornais, num discurso impactado pela descoberta de que o aumento do número de mortes pela Covid-19 tem uma distribuição desigual com maior incidência na periferia urbana. A palavra desigualdade soma-se uma outra. As mortes ocorrem nas áreas de populações mais vulneráveis. Ora, a desigualdade é um conceito que expressa a existência de uma sociedade de classes que transforma os indivíduos iguais em indivíduos desiguais. A desigualdade, portanto, é uma condição social e não natural. Nem tampouco é uma palavra, como tem aparecido, destituída dos seus conteúdos. Vivemos numa sociedade hierarquizada, onde os cidadãos participam de forma desigual da distribuição, da riqueza gerada pela sociedade. O que se revela no modo como os grupos vivem e têm acesso aos lugares de vida na cidade. A hierarquia social se concretiza com uma hierarquia espacial. A segregação urbana é a expressão deste processo. Segregação não como simples separação dos grupos no espaço urbano descontínuo, mas como um produto do movimento de realização da propriedade privada da riqueza, que na produção do espaço urbano revela-se através da propriedade privada do solo, como uma expressão da riqueza. As formas da segregação revelam a propriedade em seu sentido pleno, que é a propriedade privada. Nessa condição, a propriedade como abstração paga na nossa sociedade e delimita os modos através do qual essa sociedade, em seus grupos, em suas diferenças, vai se apropriar do espaço. Tal situação cria confrontos que se desdobram na luta pelo direito à cidade, seja através das lutas por moradinhas, lutas por serviços mais diversos, transporte, saúde, habitação, escolas. Os acessos diferenciados à cidade produzem a contradição centro-periferia. Já a mancha urbana expande-se em direção a uma periferia, que é bom esclarecer, não é homogênea, mas em seus contrastes marca uma relação entre o centro, as áreas centrais e as áreas periféricas. Áreas periféricas, poções dessas áreas periféricas são ocupadas por um vasto número de pessoas, pertencente a grupos sociais, dos cidadãos com extrato de renda baixa, ou das rendas mais baixas. Segundo o mapa da desigualdade, O Brasil tem 50% da população mais pobre, recebe apenas 13,9% do rendimento bruto dessa sociedade. A chamada classe média, que corresponde a 40% da população, receberia 27% da renda. Enquanto os 10% mais ricos da nossa sociedade, concentram 28% da renda. Então, esse é o primeiro dado a partir do qual nós podemos perceber a desigualdade. No período de 2014 a 2019, a concentração de renda aumenta no Brasil. Se nós medirmos essa concentração de renda pela variação da renda do trabalho, produto do trabalho, para essa população, para essa faixa populacional, 50% da população de renda mais baixa, a renda do trabalho diminuiu 17%. Os 40% da sociedade que representa a classe média tiveram uma diminuição de 13%. Mas aquela população, os 10% mais ricos, a sua renda em relação ao trabalho aumentou 13%. Então, esses são os sinais da desigualdade vivida na sociedade brasileira. Então, a desigualdade, ela é real, ela não é o discurso. Ela se refere ao conjunto de cidadãos destituídos de direitos, ignorados. No plano da vida cotidiana, essa desigualdade ganha concretude. Um exemplo claro é a concessão do governo, de auxílio emergencial do governo, que vai gerar votos para ele próprio mais para frente, que nós temos assistido nos últimos dias. A distribuição do auxílio coloca o cidadão numa situação de humilhação, que vem do cansaço das filas que começam ainda de madrugada, das pessoas sem dormir nas filas, em condições sanitárias questionadas, pela ausência da separação entre as pessoas, pois serve-se a infiltração de furafilas. Os lugares nessas filas chegam a ser vendidos por R$ 100,00. Uma fila para aqueles que esperam ganhar R$ 600,00. É um cenário desumano. Se o isolamento social é uma estratégia indicada pela Organização Mundial de Saúde para diminuir as possibilidades de expansão do contágio do Covid-19, o que vemos é o seu contrário. A fila é o sinal mais evidente do processo constitutivo da nossa sociedade, a qual o acesso à riqueza define uma hierarquia social que se materializa nas possibilidades e nos lugares onde elas vivem. No plano da cidade, São Paulo vem mostrando que os maiores índices de morte pelo Covid-19 são na periferia da mancha urbana, onde moram as pessoas expulsas pelo preço do solo na cidade, movimentada pelo mercado imobiliário. São as áreas, portanto, onde se para menos IPTU, porque aí, nessas áreas, sem serviços, sem infraestrutura, sem água, sem esgoto, asfalto nas ruas, as moradias têm os preços mais baixos, porque elas são destituídas de trabalho nas suas áreas, de trabalho acumulado, capazes de promover a valorização tal qual se encontra em outras áreas da cidade. Áreas como Sapopema, Brasilândia, cidade de Tiradentes, São Mateus e Grajaú localizam-se. São as lágrimas onde se localiza o maior número de favelas do município, onde a média de idade, ao morrer, são as mais baixas. A cidade de Tiradentes, por exemplo, tem a menor média de idade, de vida. Então, trata-se de lugar onde as pessoas vivem menos, onde a taxa de emprego formal são também as mais baixas. Aqui, cidade de Tiradentes, em primeiro lugar, as taxas mais baixas. As maiores médias de espera, de horas de espera, nos consultórios da rede pública. Nessas áreas também, a composição dos negros e pardos, a porcentagem dessa população, uma população geral, também são maiores. Nesses lugares se encontram também, portanto, aquele sem direito à quarentena, onde as normas de isolamento encontram o sujeito cindido, vivendo num espaço em fragmentos, em casas pequenas, onde nem sempre sai água das torneiras, onde nem sempre tem comida na mesa. Esses poucos dados dessas situações vividas não revelam vulnerabilidade, nem perversidade do processo de urbanização, mas a violência com a qual a urbanização se produz. Essa urbanização representa um modo como a sociedade pensa o futuro, um modo como o Estado distribui o orçamento público e um modo pelo qual ele direciona as políticas públicas. Ora, as políticas públicas neoliberais não fazem mais do que diminuir os custos, os gastos sociais, extinguir empregos, flexibilizar contratos de trabalho, até chegar à indecência do contrato de zero hora. As políticas liberais, como a professora Sibeli já sinalizou na segunda-feira, elas se fazem com uma diminuição dos gastos com saúde e educação. Por exemplo, a professora também citou que entre o ano de 2018 e 2019, a saúde, os gastos de saúde diminuíram 20 bilhões, mas nós podemos também perceber que os custos, os investimentos na defesa, no orçamento das Forças Armadas, ao mesmo tempo, aumentou em mais de 20%. Os jornais escancaram, nos últimos dias, as alianças de um governo que distribui e que troca verbas públicas por votos, onde o presidente vai ao Supremo com lobistas e empresários pressionando-os a agirem de acordo com a lógica do crescimento. Essas ações se fazem contra a sociedade. O déficit de democracia vivido acrescenta a essa situação de tragédia, impede que a sociedade indique as suas necessidades e o modo como se deve governar, e aponte o modo como se deve governar, e como se deve distribuir o orçamento público. A lógica do crescimento econômico que move a nossa sociedade vem acompanhada da violência. E aqui eu não estou falando de criminalidade, mas eu estou falando da pressão que a centralidade de uma política centralizada no crescimento aparece como uma violência. O plano da vida cotidiana é o lugar da imposição do poder da riqueza e da ordem planificada do espaço e do tempo que atinge diferencialmente os membros da sociedade. Portanto, é na cidade, no plano do lugar, que o drama urbano ganha a sua face desumana, que em tempos de urgência, como nós estamos vivendo, ganha visibilidade, porque o resto do tempo, quando nós não estamos na urgência, eles estão escondidos, essa situação se encontra escondida. Porque nessa sociedade desigual, os direitos são desiguais. Esse momento vai produzir uma contradição entre as ações solidárias que sustentam as urgências e as ações que exigem o fim das condições que criam as urgências. O que nós estamos vivendo aqui, nesse cenário crítico que nós estamos vivendo, das pessoas passando fome, das pessoas desassistidas, o que preenche esse vácuo é a solidariedade. Mas essa solidariedade, essas condições de solidariedade que vêm nas urgências, exigem também o fim, traz como o seu contrário, a exigência do fim das condições que criam as urgências que abrem espaços para que a solidariedade possa acontecer. Na realidade, o que se quer é exatamente que a solidariedade não seja necessária porque nós chegamos a uma sociedade onde os direitos são iguais para todos. Nessa sociedade urbana neoliberal, ela não é destituída da barbárie, que tem por conteúdo o homem despojado da sua identidade, imerso numa prática socioespacial cheia de normas interditos, marcadas por apropriações privadas, confrontando com a miséria vivida pelas pessoas, pelos cidadãos. As situações de pandemia ilumina, as situações que a pandemia ilumina são sinais evidentes da existência das forças mutiladoras do sujeito. Essa condição de não sujeito revela-se nas formas segregadas através das quais o urbano se manifesta no plano do vivido, concretizando-se nesse plano. A privação do urbano caminha com estreitamento, portanto, da dimensão do humano, enraizada numa prática cotidiana de indiferença e de privação. As políticas de urgência vão acompanhando a vida nacional, porque nessa sociedade desigual, o crescimento se faz contra a vida. A crise causada pelo Covid-19 expõe uma realidade urbana em sua crueza, iluminando essa crise urbana que se aprofunda dramaticamente ao mesmo tempo, na mesma proporção inversa, à concentração da riqueza. A pandemia, conforme nos deparamos hoje, reitera a profunda desigualdade social e inaugura o período humano, o período inumano. Era isso que eu tinha de dizer. Obrigada. Eu vou continuar as discussões que a Fanny trouxe. Se essa intervenção, ela tivesse, se ela fosse um texto, ela teria duas epígrafes. A primeira é uma epígrafe do Marx, um livro bastante conhecido dele, chamado 18 de Brumário, em que o Marx fala o seguinte. O lema repassado por eles às suas tropas consistiam nas palavras-chave da antiga sociedade, propriedade, família, religião, ordem, instigando a cruzada contra-revolucionária com a frase sob esse signo, vencerás. Ou, num português brasileiro mais cotidiano da vida urbana, quem viver verá. Esses seriam as duas epígrafes. Então, diversos fundamentos do governo de holding de milícias de Jair Bolsonaro se explicitam com a pandemia do Covid-19 e a crise humanitária que vivemos. O secto de apoiadores de primeira hora demonstra na fidelidade ou no desembarque político estratégico, vide, a saída de Sérgio Moro, o projeto de terceirização da violência do Estado capitaneado por Bolsonaro. Simultaneamente, contribui para o estado de emergência ser evidenciado na intensificação exponencial da curva de mortos e na revelação dos sentidos do governo de milícia a partir de quatro fundamentos que eu gostaria de socializar com vocês. Primeiro, o controle territorial sob gestão autoritária, não mais apenas da Zona Oeste do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, mas do Estado-nação. O segundo, a coerção incisiva assentada na violência policial e paramilitar, no projeto de tradicionalismo moral e na rotineirização do terror. No terceiro, do lucro desmedido concretizado para a manutenção da firma, firma é o nome da atual milícia no Rio de Janeiro, que é a maior milícia do Brasil, não somente no pagamento das taxas de serviço fundamental para a reprodução da vida, água, gás, alimentação, moradia, transporte, comércio, tudo dominado, e da segurança pública, as chamadas taxas de proteção patrimonial e da vida, mas na própria formulação de políticas públicas que atendem, sustentam e reproduzem as milícias em escala nacional. E, quarto, das relações sociais de dominação na transformação do espaço-tempo da reprodução da vida em espaço-tempo da exploração do trabalho, acumulação capitalista e poder de polícia. A forma de legislação da dominação se realiza tanto por fatores ideológicos e mecanismos socioeconômicos, quanto por técnicas disciplinares, por um funcionamento da instituição miliciana como aparelho de produção. Duas, então, são as mercadorias políticas centrais do governo de milícia, capitaneado entre o condomínio Vivendas da Barra e o Palácio do Planalto. Primeiro, vender corrupção e clientelismo como democracia e funcionamento, obviamente, regular das instituições, na reiterada estratégia de negação do que são ou do que praticam e a atribuição de suas próprias características e suas próprias políticas aos inimigos escolhidos ao sabor da crise desencadeada. Segundo, e não menos importante, produzir as justificativas políticas das práticas milicianas em escala local e regional. O governo Bolsonaro reproduz do léxico a linguagem e as táticas instituídas de dentro das instituições milicianas, porque o próprio governo é parte vital da reprodução social, econômica e política das milícias. A administração federal gera a holding miliciana como uma verdadeira sociedade gestora de participação social, dinamizando e, obviamente, armando a estrutura de capital das milícias locais, estimulando sua operação institucional como Estado-empresa e facilitando a continuidade de seus negócios. Ao mesmo tempo, o governo de milícias é a forma brasileira do Estado-empresa na segunda década do século XXI. O modelo financeiro e empresarial de austeridade que reitera no Brasil a combinação entre totalitarismo e neoliberalismo, a nossa exceção permanente da nossa era da indeterminação que o Chico de Oliveira já nos ensinou, possui afinidades milicianas com as práticas econômicas e políticas realizadas desde o começo da década de 2000 nas periferias e subúrbios do Rio de Janeiro. Trocando em miúdos, na razão neoliberal se estrutura o objetivo de monetizar todos os termos de existência, associando mercado e moral como formas centrais da provisão de recursos para a reprodução da vida, da liberdade, da ordem e do desenvolvimento econômico. Essa racionalidade combina o desmanche social e político do Estado e o descrédito do bem público com a valorização da moralidade tradicional. A família, o conservadorismo estrutural da sociedade brasileira, que seria a suposta base da nossa própria formação socioespacial, a igreja ou o passado mítico ditatorial de segurança, patriotismo e ordem, tudo entre aspas, obviamente. E o mercado como substituto mais adequado à gestão estatal, inclusive da pobreza e dos pobres. É nessa brecha que as milícias operam como o próprio governo, reprogramando-se para servir como Estado e como mercado, ou seja, como forma indeterminada de Estado e empresa. O Rio de Janeiro foi o laboratório, só que agora a firma é nacional. Essa firma nacional cabe a gente relembrar que a milícia não é e nem nunca foi um poder paralelo. A milícia é o próprio Estado e agora ela governa. Então, como se dá gripezinha no governo de milícia? É importante. Eu vou relembrar dois fatos para não cansá-los muito, mas em 2008 Jair Bolsonaro, nosso capitão deputado naquela época, afirmou no plenário da Câmara Federal em 2008 o seguinte, eu cito, obviamente, Jair Bolsonaro. Querem atacar o miliciano que passou a ser o símbolo da maldade e pior do que os traficantes. Existe miliciano que não tem nada a ver com gatonete, com venda de água. Como ele ganha R$ 850 por mês, que é quanto ganha um soldado da PM ou do bombeiro, e tem a sua própria arma, ele organiza segurança na sua comunidade. Nada a ver com milícia ou exploração de gatonete, venda de gás ou transporte alternativo, mas ele poderia ir mais longe, como inclusive chegou à presidência. Em 2008 ainda, ele falou à BBC a seguinte, ele foi mais enfático sobre a legalização das milícias. Eu cito novamente Bolsonaro. Elas, as milícias, oferecem segurança e desta forma conseguem manter a ordem e a disciplina nas comunidades. É o que se chama de milícia. O governo deveria apoiá-las, já que não consegue combater os traficantes de drogas e talvez no futuro deveria legalizá-las. Parece que a profecia se cumpriu. A retórica de bandido bom é bandido morto, aspas, obviamente, do extermínio dos vagabundos, novas aspas, e das milícias como um mal menor, mais aspas ainda, pelo governo de milícias, revela as contradições entre o discurso de retidão moral com práticas amorais celebrativas e endossam as práticas autorizadas de terceirização da violência e da reprodução social da dominação. Um fato importante a se frisar é que o controle territorial, a coerção e o lucro não diferenciam a milícia de outros grupos armados, como o narcotráfico, por exemplo. No começo dos anos 2000, as milícias se apresentavam como os sucedâneos dos grupos de extermínio da ditadura militar, como muitos já estudaram, dos matadores de aluguel, da chamada polícia mineira, das máfias de van, dos grupos ligados aos chamados jogos de azar ilegais, como caça-níques, o jogo do bicho. Os traços mais marcantes foram descortinados pela CPI das milícias de 2008, que referendavam, sobretudo, o discurso de legitimação e a participação ativa dos agentes públicos, especialmente ligados à polícia militar e às forças armadas. O discurso de legitimação relativo à proteção dos habitantes era um ponto central da milícia. Ela se apresentava como proteção contra a ameaça do crime, contra o mal maior simbilizado pelos narcotraficantes e, obviamente, também pelo próprio Estado, como aquele que não provinha dos serviços e infraestrutura básica e segurança pública aos bairros e municípios periféricos do Rio de Janeiro. Há, entretanto, uma reprogramação política das milícias, e essa é uma aposta minha, especialmente na década de 2010. Seu terreno fértil para a expansão envolve a reprodução das relações de produção ao nível da vida cotidiana, marcado pela privação do urbano e pela segregação socioespacial, ou seja, com o desmanche generalizado e continuado desde a década de 90 e as políticas econômicas de fortalecimento do capital fundamentado no princípio de mercado, da governamentalidade onipresente e com a gestão da pobreza relegada às entidades e instituições privadas, as milícias articulam o que aparece como Estado na periferia do urbano. Polícia, ONG, igreja e, atualmente, e não menos importante, o narcotráfico, sintetizando a ideologia, os mecanismos econômicos e as táticas de disciplina de gestão socioespacial da pobreza, combinando as pautas políticas de extrema direita em ascensão em escala mundial, libertarianismo econômico, moralismo, autoritarismo, nacionalismo, ódio ao Estado, conservadorismo cristão e também racismo. Ao monetarizar e dominar a parte expressiva do poder de expansão das relações de mercado e a razão neoliberal do empreendedorismo em favelas e periferias, a milícia maximiza os rendimentos políticos e econômicos e meninas a resistências. A construção, não vou me estender porque avancei bastante, a construção, por exemplo, de centros comunitários por essas milícias deveriam ser olhadas com mais atenção. Eu queria falar só rapidamente sobre um assunto que não é menos importante, que, atualmente, um dos chefes, na verdade, um dos ex-chefes da principal milícia do Rio de Janeiro, que se chama Jerominho, é candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, é pré-candidato pelo Partido da Mulher Brasileira, SIC. Ele afirmou em entrevista em fevereiro de 2020 que Jair Bolsonaro, tal como ele, quer o bem do Brasil, não tem envolvimento com a milícia. Em um vídeo difundido pelo WhatsApp no começo de abril de 2020, ele afirmou que, como um coração valente, esse é o lema de campanha dele e a gente vai relembrar um outro momento também em que Coração Valente foi retomado como uma questão, vai às ruas com alguns guerreiros, eu cito Jerominho, obviamente, para matar o coronavírus e outros germes. Cuidado, talvez vocês sejam os germes, né? Em consonância com a narrativa do governo de milícias, ele afirmou categoricamente, eu cito o Jerominho, tanta gente morrendo e não é de coronavírus, morreu por uma doença qualquer, bota lá na agenda de mortos pelo coronavírus. Há de se relembrar que Campo Grande, bairro periférico, maior bairro do Brasil em termos populacionais, inclusive, é o lugar com maior número de mortos pelo Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, dados agora de maio de 2020. Relatórios diversos, por exemplo, da iniciativa do direito à memória e justiça racial, colocam que as milícias andam ordenando a reabertura do comércio para que não fate o pagamento das taxas cobradas, apesar das orientações para a manutenção do isolamento social. A milícia, então, funciona como a verdadeira autoridade pública, porque ela governa e é o Estado. Os relatos são explícitos, eu cito apenas um para não me alongar mais. Da Baixada Fluminense, eles chegaram na minha casa e falaram que, se eu quisesse manter a quarentena, teria que continuar pagando a taxa, para bom entendedor, meia palavra basta, tive que abrir meu barzinho. Outro, por causa do vírus, a gente não pode pagar nem as contas, quanto mais eles. Outro dia, fatou até o Dupão para tomar café de manhã e vão lá em casa para pegar dinheiro? Não tem como. Washington Reis, o prefeito de Caxias, Caxias é uma das cidades com a maior votação proporcional para Jair Bolsonaro nas últimas eleições de 2018, cidade dominada pelas milícias, relutou ao máximo em determinar o fechamento do comércio e eu cito o prefeito Washington Reis que afirmou que a cura virá de lá, da igreja, dos pés do senhor. Não vou me estender, mas as milícias dominam só na cidade de Caxias, mas em outros municípios da Baixada Fluminense, as consultas, exames em hospitais públicos e dominam todo o rito funerário, cartórios, as próprias funerárias e cemitérios, um conjunto de ocultamento de cadáveres já está sendo relatado por diversos dos informantes e fontes de gente que têm estudado mais de perto. Só para relembrar que há um duplo caráter das chacinas que é operado pelo governo de milícias no processo simultâneo de extermínio e desaparecimento de corpos que são desovados em estradas e córregos, mas agora também em leitos de hospitais superlotados sem testes para o Covid-19. Além disso, não podemos esquecer que o papel ativo das igrejas, em especial as pentencostais e não pentencostais, para a realização da troca de mercadoria política com o governo de milícias, cito algumas falas interessantes, a primeira delas é do Edir Macedo que disse que para estar ileso ao coronavírus é preciso ter coronafé e do pastor Ronaldo da Catedral Mundial da Fé que falou que se a senhora tem que trabalhar com dinheiro, se a senhora pegar uma nota, se a senhora não tiver a proteção de Deus, até com aquele cédula o vírus entra. Para a gente não esquecer, é importante relembrar, as igrejas devem a, tem como dívida ativa da União 1,6 bilhão de reais, só a Igreja Internacional da Graça acumula 144 milhões de reais de débitos inscritos na Receita Federal e no meio da pandemia houve uma negociação entre o deputado federal David Soares, que é o filho do R.R. Soares, com o atual secretário especial da Receita Federal para a anulação dessa dívida. Por fim, eu queria só para citar e para terminar minha intervenção, relembrar a fala do pastor Silas Malafaia no dia 19 de março na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, também no bairro de Campo Grande, esse malfadado bairro, ele fala o seguinte, é a solda dessa união, que é a solda dessa união entre neopentencostais e governo de milícias. Aqui é o lugar de maior proteção que pode existir. No mesmo dia, o Bolsonaro afirmou que Deus é brasileiro e a cura está aí. Estamos todos protegidos no governo de milícia, esqueçam as máscaras, não precisa. Obrigado. Obrigado, Gustavo, obrigado, Fanny. Muito bom estar numa mesa com vocês, fico muito contente aí pelas falas. Boa tarde a todas e todos também. Queria, então, o meu argumento aqui hoje vai ser de que para pensar e agir nas cidades diante desse quadro de crise sanitária, política, social e econômica, precisamos estar cientes de que nossa sociedade produziu ao mesmo tempo o melhor e o pior. Precisamos enfrentar com uma postura ativa essa contradição gritante. A pandemia é um trauma coletivo que desfaz o cotidiano. Ela nos coloca quase em um estado inesperado de irrealidade. Vai ser 60 dias que o único contato físico que eu tenho é com minhas plantas. A próxima vez que eu tocar alguém, com certeza, vai dar choque. Mas esse choque, esse trauma coletivo, ele também nos leva a um distanciamento, que é como eu gostaria de começar, com esse recuo histórico. Nós fomos impactados por duas grandes crises nas últimas décadas. A primeira foi a crise econômica global de 2008, que levou a uma crise de representação, cujos ônus sociais são os sentidos até hoje. A segunda crise da pandemia, agora em 2020, é alavancada pela anterior. Esses são os dois marcos históricos mais relevantes do século XXI, e eles têm alguns pontos em comum. Primeiro, ambos tiveram uma escala global. E, segundo, eles mostraram que as democracias capitalistas só continuam a ser chamadas de democracias por força do hábito. Nos momentos adversos, há uma distribuição extremamente desigual dos ônus, da instabilidade e dos sofrimentos. A população do sul global, as populações do sul global são as que mais morrem. Populações nas favelas, nas periferias, nos cortiços, também são as que mais morrem. isso é assustador? Isso é doloroso? É. Mas, no Brasil, há mais de 6 milhões de famílias sem uma moradia digna. 35 milhões de pessoas sem acesso à rede de abastecimento de água e 100 milhões de pessoas, quase metade da população, não tem acesso à rede de coleta e tratamento de esgoto, cujo destino final é frequentemente rios, córregos, praias e lagoas. Às vezes, 3, 4, até 5 famílias dividem uma unidade habitacional. Essas condições negadas, a grande parcela da população, são o básico do básico. E essa realidade já está aí faz muito tempo. Outro ponto sobre a desigualdade dos bônus e dos ônus. O grande empresariado consegue, em algumas horas, uma liberação de grandes somas, bilhões. E os 600 reais da renda emergencial demoram semanas com complicações. Isso é assustador? É, mas é óbvio. O fato é óbvio porque essa realidade já estava aí fazia muito tempo. O fato é que a nossa geração ainda acreditou por alguns momentos que a história caminharia só para frente. Talvez até para conseguir tocar a vida a gente acreditou no progresso. E essa é uma lição da dialética do esclarecimento de 1940. A história não anda só para frente. Na modernidade capitalista, sobretudo na nossa, que é permeada por um imaginário escravocrata e mandonista, nós podemos caminhar a passos largos para uma regressão. E a gente vai precisar meditar seriamente sobre isso. Nós já tínhamos avisados, tínhamos sido avisados, lá em 1940, por Walter Benjamin nas tese sobre o conceito de história. Todo documento da cultura é também um documento da Barbádio. Isso está sendo escrito agora. A declaração da ministra Regina Duarte na TV sobre a ditadura é um documento desses para a posteridade. O E daí de nossa autoridade máxima obviamente também é um documento desse. Nós temos muitos outros exemplos, mas eu vou poupar vocês. Não vamos poupar disso. E nem de longe isso significa que todas as saídas estão bloqueadas. O que eu pretendo aqui é justamente o contrário. eu quero dizer que nesse cenário um pensamento crítico que se foca apenas nos aspectos regressivos, distópicos, que são reais e diversos, tende a reforçar o clima de apatia e bloqueio já instaurado pelo confinamento. O risco implícito é deixar ainda mais espaço para a necropolítica permanecer como a voz se afirmando que é a única saída possível. O pensamento crítico precisa pensar em clima de contradições acirradas, manter com fibra e tenacidade a disposição para a ação. O que eu pretendo dizer é que a gente produza um pensamento crítico que esteja preparado para processos históricos dessa natureza, uma regressão inesperada, imprevista. Nem os mais astutos cientistas políticos pensavam que seria possível isso que está acontecendo conosco. Mas está acontecendo. Da nova direita e do conservadorismo em geral não se pode esperar nada, obviamente. Deixam as camadas vulneráveis à sua própria sorte. Não tem capacidade de propor saídas coordenadas. Abrem uma nova rodada da política da morte, a necropolítica em escala ainda mais massiva, mais genocida. aproveitando, gostei, afirma agora ganhou escala nacional. Eu falo nesse tom justamente porque o pensamento crítico vai precisar cultivar a virtude da ousadia e da coragem em múltiplas frentes, múltiplas escalas. Nós vamos ter que subverter ao mesmo tempo diariamente o conservadorismo e a melancolia, o cinismo do poder e a apatia que ele gera. Vai demorar para que a gente possa fazer aglomerações, mas não precisamos esperar até lá. Isso vai acontecer nas interações cotidianas, vai acontecer nos territórios, nas salas de aulas e nas redes. Ainda é difícil sair na rua, mas é como se saíssemos. Nós não podemos nos distanciar da ação, das práticas experimentais, não podemos nos distanciar das forças vivas da sociedade, saber identificar onde está o impulso de juventude, o impulso de descoberta, de irreverência, a abertura para a educação popular, o desejo de baralhamento entre o possível e o impossível. Há um desejo coletivo por transformação, e nos últimos anos nós temos assistido a uma geração de jovens que está disposta a isso. Eu falo dos que estão nas universidades públicas e particulares, nos institutos federais, nos cursinhos populares das periferias e em ocupações. Eles estavam entre os secundaristas, estavam na greve geral de 2017 e defendem a educação pública até hoje. eu falo das mulheres que constroem a primavera feminista que, como lembra Rosana Pinheiro Machado, amanhã vão fazer maior. Eu falo dos movimentos populares que, nesse momento, para muita gente, se tornam referência de cooperação, solidariedade e cuidado com as populações que mais sofrem. O Movimento Sem Teto do Centro, que atua em São Paulo, tem atendido 4.500 famílias com cestas básicas. O Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, tem uma escala ainda mais impressionante. Na Bahia, fez uma doação de 200 toneladas de alimentos da reforma agrária. As cooperativas gaúchas do Movimento doaram 12 toneladas de arroz orgânico. No estado de São Paulo, o Movimento produziu mais de 300 litros de sabão os 107 kits de frutas distribuídos a caminhoneiros nas rodovias. Somente em Recife estão sendo distribuídas mil mamitas por dia. Isso não é uma mera resistência. Isso é uma atividade contínua de produção de frestas. Nós vamos construir espaços de respiro e de contágio. Espaços pré-figurativos que atualizem aqui e agora a experiência de uma sociedade que queremos construir. cabe a nós construir coletivamente um futuro mais generoso, uma cidade de abundância coletiva e com democracia de alta densidade desde os bairros e os espaços públicos. Vamos produzir elementos que acelerem uma dinâmica de transformação e o desejo de algo outro, radicalmente diferente do que esse mundo medíocre e mesquinho em que fomos colocados. esse revolvimento desde as raízes vai ser diário no micro e isso tem uma grande força aglutinadora. Mas a micropolítica não vai ser suficiente, precisamos reconhecer. Não se trata de sermos institucionalistas ou de focar em propostas de políticas públicas. Trata-se de reconhecer que também não adianta fazer propostas ousadas sem a força de dar consecução a elas. Precisamos de uma estratégia ambiciosa no macro. Agora que a ideia de Estado mínimo está deslegitimada. O Estado mínimo nunca existiu e agora isso está mais evidente. A aprovação de uma renda emergencial e a ideia de uma economia de guerra são sinais da necessidade de ações coordenadas que só podem ser feitas por meio do Estado. Há boas propostas que são consenso entre as frentes com maior força social no país. A taxação das grandes fortunas, da remessa de lucros e dividendos para o exterior, taxação dos lucros dos bancos e execução das dívidas dos grandes sonegadores, inclusive das igrejas, lembrada aí pelo Gustavo. E com isso a gente não precisaria coitar nem congelar salários de funcionalismo público. Uma outra proposição muito importante, revogar a emenda constitucional 95 à PEC do Teto. Reconfigurar a política econômica de modo a coordenar investimentos nas atividades que garantam saúde, emprego e renda das camadas populares. fortalecer o papel dos bancos públicos, universalizar o saneamento básico, ampliar recursos para as pesquisas e universidades que enfrentem essa situação. É fato que há boas propostas, mas nos centros de decisão nossa força ainda é muito limitada. Se esses pontos avançassem, poderíamos estar trabalhando para construir um outro modelo de desenvolvimento pautado por um crescimento redistributivo, socialmente justo e ambientalmente responsável. Longe de mim ser um institucionalista, mas precisamos saber pensar de modo ousado em termos estruturais, pensar outras formas de viver juntos, um outro cotidiano para a sociedade urbana. E construir uma proposta de transformação radical vai exigir um acúmulo de forças. e eu volto aqui ao cerne do meu argumento. Nós precisamos pensar e agir sabendo que nossa civilização produziu ao mesmo tempo o pior e o melhor. É uma contradição acirrada, dolorosa. E eu repito, isso não é uma lamentação, pelo contrário, é uma chamada para dobrarmos a aposta uma chamada para recolocar nos horizontes de futuro digno para todas e todos. No momento da crise, em momentos de crise, reaparece com força um tipo de ação e um desejo por agir em nome de algo grande, algo inegociável, um desejo de fazer e participar da história. o conservadorismo e a necropolítica pediram um truco, a gente vai ter que chamar seis. É isso, obrigado. muito obrigado, agradeço o convite do EIA, agradeço o convite da Sibeli, da Ana Fani, e é um prazer estar aqui com o Paulo Colosso, com o Gustavo Prieto, dando continuidade à mesa de segunda-feira. antes de tudo, devo chamar a atenção para o óbvio. Trata-se de um momento particularmente difícil, as dificuldades aumentaram muito, por qualquer aspecto que se considere. Poderia dizer até que hoje o que era difícil se tornou muito mais difícil. Todavia, é preciso considerar que há o possível e que, em primeiro lugar, precisamos sobreviver. A superposição das crises econômica, sanitária e política radicaliza a luta pelo sentido da vida, como foi apontado já, pela barbárie e a civilização, pelo tangível e o intangível, o humano e o não-humano, o regressivo e o progressivo. E isso está nas falas dos que me antecederam, da Sibeli, a questão da política de morte e da política de vida, o tangível e o intangível na fala do Recaman e a questão também do humano e do não-humano, a barbárie e a civilização na fala da Fanny e do Gustavo Prieto e do regressivo e do progressivo agora na fala do Paolo. Quer dizer, essa questão nos coloca, nessa radicalização que a pandemia coloca para nós, nós precisamos pensar se podemos mudar a vida, como poderemos torná-la melhor do que era. Ela já se tomou comum dizer que teremos um anti-coronavírus e um depois do coronavírus. O que precisamos saber e o que precisamos pensar é sobre a vida e o sentido da vida que nós podemos ter daqui para frente do pós-coronavírus? E, sobre isso, muitas coisas possam ser dita. O que posso dizer? O confinamento é um obstáculo ou uma alavanca às desigualdades? Já foi mostrado que ele tornou visível e revelado como são profundas as desigualdades na sociedade brasileira. Como as desigualdades se revelam pelo confinamento, nas condições urbanas e habitacionais, como no rodízio dos carros ímpares e pares dos vírus que já atingem fortemente as pessoas das áreas de computações e urbanização precária, embora tenham entrado por aviões e aeroportos. Na próxima semana, o rodízio será cada vez mais por placas pares e ímparas. Mas o que gostaria de falar é sobre um futuro mais distante ainda, o que ainda vem pela frente, a crise econômica que já vivíamos continuará. O desemprego, a exploração, a expolhação. Será possível encontrar nesse momento oportunidades que possam ser reconhecidas como possibilidade? Possibilidade de uma vida melhor? Não é o caso de formular respostas imediatistas, mas de procurar possibilidades nesse tempo em que tudo se tornou fugaz. Falar do futuro, não sobre um futuro pensado, como o futuro presente, que hoje nós podemos pensar tanto como atividade ou como expectativa. Como atividade, as pessoas, nós podemos fazê-la pela ação que morda a própria atividade, o que se pode fazer. Como expectativa, essa é a experiência passiva, e se o medo dominar é o pior cenário. E a outra ainda é se o domínio for da ilusão. Então, estamos em São Paulo, na cidade, na universidade, onde são que são partes dessas circunstâncias. Pertence a um grupo de risco, o que se pode fazer, além de evitar a doença, é proteger a saúde daqueles que me são próximos ou que estão próximos, e pensar não apenas na minha sobrevivência, evitar contato, usar máscara, ficar em casa, mas não só. Então, o que mais? Em primeiro lugar, o confinamento, o isolamento social não é uma alienação, tal como estar só não é uma condição para a solidão, porque o isolamento não é uma alienação. E, outro dia mesmo, vi uma reunião remota de integrantes da universidade com liderança de uma grande favela paulistana, em que os moradores da comunidade que haviam se organizado para fazer uma live utilizaram tecnologia avançada, tendo-se aparelhado com o lado mais moderno para contar o atraso do desenvolvimento urbano. E se reiterava em uma situação de carências e espoliação, a situação de pobreza e precariedade em que viviam. Relataram o que já tinham conseguido organizar e o quanto faltava fazer. Faltava muita coisa, mas quase tudo estava sendo cuidado, porém, careciam sobretudo do que sempre lhe foi negado. A presença efetiva do Estado, as vantagens da urbanização, a necessidade de acesso aos serviços, agora, sobretudo, a assistência em saúde e a soberania do público, a ausência da urbanização e as demais carências evidenciam a profunda e histórica desigualdade da constituição da cidade e da moderna sociedade brasileira. Como, então, enfrentar essas desigualdades? Como superar as desigualdades urbanas? Algo que a universidade pode fazer para transformar essa situação é, sobretudo, ajudar a compreendê-la. A compreensão da realidade urbana é uma condição necessária para a ação de transformar a cidade, mudar a cidade, superar as desigualdades urbanas, superar as demais desigualdades sociais. Todavia, essa ideia não é nova. O problema já havia sido posto, mas, nesse momento, parece cada vez mais claro que vivemos algo em ruínas e é possível um novo. Esses problemas foram já colocados no início da sociedade industrial por pessoas que caracterizavam a emergência de uma nova sociedade e, principalmente, da cidade moderna. Se colocavam os problemas do urbanismo, os problemas da urbanização. Porém, tratado como foram tratados, esses problemas só se tornaram, até certo ponto, piores. E o que torna necessário repensar a maneira como tem sido construída a nossa cidade. As desigualdades na sociedade brasileira são seculares. A desigualdade urbana que se aprofundou durante o século XIX se associa à calamidade sanitária que a doença do coronavírus vem evidenciar. A lógica da produção da cidade se encaminha para um desastre urbano de enorme proporção. Aquilo que havia sido diagnosticado em meados do século passado como cauto urbanos hoje se revela como fundamento lógico que caracteriza a situação atual como um momento catastrófico. Uma lógica de produção do espaço que agrava as contradições e os conflitos da vida urbana. Terá que ser a percepção crítica dessas contradições e a organização coletiva para enfrentar esses conflitos. A base para formular o remédio e encontrar os meios para superar a situação calamitosa nesse momento de catástrofe. Ah, então, o remédio continua o mesmo? Não. A sociedade prosperou e também as condições para essa transformação. uma primeira condição já foi mencionada. A tecnologia, talvez, como a ciência, já foram pensadas como o mais importante para o desenvolvimento técnico em si, ou seja, para a formação do capital fixo. Mas o aumento desse capital tem levado sempre a mais da mesma coisa. Por isso, cabe considerar a tecnologia não apenas como um fator de crescimento técnico, de um crescimento econômico. Ou seja, a partir da inovação tem-se repetido o essencial da reprodução capitalista, reduzir o tempo necessário para aumentar o trabalho excedente. Por isso, antes de discutir a tecnologia como possibilidade, como condição ou base para a transformação social, há que se considerar outros quesitos. é preciso considerar que as transformações significativas dos trabalhadores do trabalho levou com que trabalhadores perdessem seus empregos e que muitos dos mais jovens nem têm conseguido adentrar o mercado de trabalho. Em sincronia a essas perdas, muitas famílias não conseguem acompanhar a elevação dos preços do aluguel e manter o acesso à moradia digna. Dessa maneira, o desemprego e a pressão sobre o trabalhador provocam a redução do salariamento e, de outro, a elevação do aluguel. Ambos movimentos acabam por acelerar a precarização urbana e o aumento da quantidade daqueles que vivem em condições de rua. Esse é o quadro da crise que já vinha se apresentando antes do confinamento, antes do coronavírus. Agora, com o confinamento, teria se escancarado. Por isso, há que se considerar que já havia uma crise antes dessa e que atual se soma e se evidencia. E é assim que se ganha visibilidade que uma porção da população que não tem casa para ficar, tem fome e que vem se somar àqueles a quem falta dinheiro. Sendo tamanha a desigualdade, qual sentido se pode dar ao confinamento? Pensar o confinamento apenas como proteção à vida? Pensar o confinamento como uma possibilidade de transformação social? Mas isso só seria possível somente se o Estado se apresentar. Porém, como crer em proteção à vida quando é mais fácil acreditar no fim do mundo do que no fim do capitalismo? E mais, se antes já estava em curso uma mudança que propunha o fim da Previdência, a redução das garantias e ameaça ao direito à cidade, a possibilidade de transformação social mudou. E lembremos, houve uma surpresa antes do coronavírus e há um novo depois do coronavírus, que esse tem que ser construído a partir do possível e nesse exato momento. a tecnologia, a ciência, a inovação precisam ser postas a serviço da vida. O confinamento evidenciou a desigualdade e o alimento tem que chegar onde, inclusive, sempre faltou. Há que ser possível comprar, mesmo quem não tenha dinheiro. É necessário a indenização do brasileiro para que ele precise ter renda assegurada e acesso ao mínimo para assegurar a sua sobrevivência. E nessa luta, a ciência, a inovação, a tecnologia deve entrar nesse processo de radicalização que nós mencionamos anteriormente. Deve servir para uma política de vida contra a morte, deve servir para uma política do humano contra o não humano, deve servir para uma política civilizatória contra a barbárie e do progressivo contra o regressivo. A possibilidade de regressão está posta, mas a possibilidade de morte está posta, mas a unidade da ciência, da tecnologia em termos a serviço do público poderá dar um outro sentido para esse momento histórico que nós estamos vivendo. É isso que eu tinha que dizer. queria agradecer as falas que foram excelentes e queria também abrir a possibilidade do debate, eu vou estar recebendo as questões por e-mail, né? Deixa eu ver se também tem alguma questão posta, ainda não. então, por enquanto, eu mesma acho que gostaria de iniciar colocando para os quatro, para os quatro expositores algumas possibilidades de a gente continuar conversando. Acho que vou começar pelo último, pelo Paulo César, acho que tem um elemento, Paulo César, que a gente talvez dever se considerar na nossa discussão, que é a própria condição de produção do conhecimento da ciência e da técnica, né? De que maneira a gente pode garantir que essa ciência, esse conhecimento e essa técnica possam estar em disputa, né? Porque, na verdade, eles sempre foram apropriados de certa maneira em função das necessidades da acumulação. Acho que a maneira como você está colocando essas direções acentua as possibilidades da produção de conhecimento crítico que possa estar, inclusive, voltado para a produção da vida, do humano e da civilização em contraponto à morte, né? Ao inumano e à barbárie. Eu acho que essa é a primeira questão e acho que, de alguma maneira, nós estamos tentando fazer isso no âmbito da Universidade de São Paulo e no âmbito do próprio grupo Teoria Urbana Crítica. Acho que isso é bastante significativo da gente pensar o que é produzir conhecimento nesse momento e para quê e para quem, né? Acho também que a gente poderia esquentar um pouco o debate fazendo o contraponto entre a realidade de um governo de milícias, né? E as proposições de um futuro menos sombrio, de um mundo menos sombrio que, não sei, o Paolo começa a enxergar como possibilidades no seu nascedor, né? Mas que, enfim, precisariam de um salto, né? E esse salto, Paolo, sabe, para a minha geração e, de certa maneira, para uma longa tradição política ocidental, tem o nome. Ele chamava, pelo menos até um tempo atrás, e espero que continue chamando, Revolução. Então, eu gostaria que você também comentasse um pouco essa dimensão. em relação à fala do Gustavo, bom, eu, depois, podemos alugar bastante, Gustavo, mas eu tenho absoluta certeza que as milícias governam hoje o país e que elas se multiplicam, né? Elas se multiplicam e que, para além da existência física da milícia, há uma lógica de milícias que perpassa, que transpassa esferas de governo e formas de vida, inclusive de vida urbana. Acho que a Ana Fanny escancara, explicita, com muita, com muita precisão, muita acuidade à dimensão da desigualdade brasileira e às dimensões urbanas, né? Que dão visibilidade, concretude para essa desigualdade, associando o urbano ao humano. Então, é esse humano que está em discussão. Estão abertas as questões, se vocês quiserem começar a recolocar, enfim, as falas de vocês e os contextos de resposta, por favor. Ah, já tem uma pergunta, ó. Para todos os expositores, como pensar a noção de direito à cidade nas condições que a cidade enfrenta atualmente? qual a pertinência dessa noção diante do atual contexto? Tá, então vocês podem também começar a responder essa pequena questão. Oi? Você quer que a gente comece pela mesma... pela ordem, acho que sim, pela ordem. Então, tá bom. Veja, o que eu sinalizei, o que eu tentei expor rapidamente aqui, é que nós estamos caminhando um processo em que o humano tem se colocado sob ataque. É interessante perceber, ou trágico perceber, que nunca se enxerga o homem como um ser integral. Mesmo nos trabalhos acadêmicos, o indivíduo ele é a força de trabalho, ou ele é o consumidor. Quando se pensa em direitos para essa sociedade, se pensa em direitos de consumo, de acesso a serviços, e muito pouco se pensa no fato de que, olha, nós estamos tratando de pensar o futuro do humano, e esse futuro do humano nunca está posto. É sempre o futuro de como é que nós vamos resolver os problemas da urgência. Então, quando nós somos postos apenas diante do problema da urgência, esse humano não aparece. Então, nós sempre estamos correndo atrás do prejuízo. Como é que a gente vai resolver essas questões? O que eu estava falando sobre a solidariedade há pouco e falei rapidamente, nós estamos diante do que a crise nos revela é que há movimentos e grupos sociais que trabalham em direção a conseguir trazer ou orientar suas ações no sentido de melhorar as condições de vida de uma parcela da população hora aqui, hora ali. Essa solidariedade se coloca hoje como absolutamente central para tornar um pouco mais, menos dramático a situação de alguns grupos. Mas essa solidariedade, ao mesmo tempo que ela é central e fundamental, dialeticamente, ela se coloca como seu negativo, porque a solidariedade também enxerga ou pode ser entendida pelo ser humano por aquele que quer viver dignamente como uma humilhação. A uma parcela da população só lhe cabe isso, ações que estão no plano da solidariedade. Então, o plano da solidariedade às vezes pode encobrir essa dimensão do humano. O debate sobre o humano é o debate sobre o direito à cidade. Por quê? Porque nós estamos diante do fato de que há várias possibilidades para compreender o direito à cidade. Tal como ela foi posta pelo Henri Lefebvre, o direito à cidade é um projeto utópico e a utopia faz parte do ato de conhecer. Então, quando a Sibeli coloca o debate sobre o que é produzir conhecimento nesse momento, o que é produzir conhecimento nesse momento é um conhecimento que dê conta de explicar quais são as contradições que nós estamos vivendo, o que está no cerne do processo das contradições, para a partir daí pensar nas condições que privatizam e privam o humano. O direito à cidade com o projeto utópico é aquele que questiona o fato de que a cidade seja apenas e tão somente um lugar de uma vida onde o ser humano possa chegar a ter trabalho, casa, infraestrutura, em que ele se coloque como um consumidor de bens e serviços. O direito à cidade é o que está posto no horizonte para pensar como superar todas as condições de privação que a cidade hoje produz. então é preciso mesmo na condição mais trágica que essa que nós estamos vivendo onde parece que não há saída porque efetivamente são vidas que estão sendo consumidas é neste momento que é preciso pensar o devir. E o devir a escala do devir tem uma escala de tempo o que é da urgência o que é do aqui e do agora o que é do médio e longo prazo. pensar a dimensão do humano é pensar uma possibilidade ou pensar num caminho que nos ajude a pensar um outro mundo mudar a vida radicalmente onde a cidade seja o lugar não só da realização da necessidade do indivíduo mas ela seja o lugar do desejo seja o lugar da criação onde a cidade possa ser uma expressão direta daquilo que está contito no sentido da obra social a cidade ela é poética a cidade é poética no sentido de que ela pode deveria ser percebida vivida numa outra dimensão o direito a cidade abriria a possibilidade de pensar que olha nós temos momentos aqui agora é impossível realizar a cidade como lugar do desejo como lugar da criação como lugar onde os seres humanos possam se encontrar onde os seres humanos possam se encontrar com o outro se identificar com o outro construir com o outro uma cidade que pense num bem comum se isso é impossível agora isso tem que estar no horizonte porque nós temos que construir qual é o caminho possível que nos permite direcionar um projeto de sociedade que é hoje impossível o direito a cidade não resolve a questão mas o direito a cidade pode ser percebido como um momento utópico de um projeto de transformação radical da sociedade não é porque nós estamos vivendo a privação quase que extrema e a barbárie que a gente que a gente se reduz ou que a gente possa ficar nesse nesse momento preso nesse momento acho que a gente tem que pensar nessas escalas do tempo que vão do presente ao dever então rapidamente é isso que eu queria falar excelente acho que sobre direito a cidade que a Fani já em certa medida sintetizou bastante do que a gente pensa coletivamente sobre a própria noção do direito a cidade acho que depois no final vou fazer um comentário sobre a importância da luta pelo espaço como uma relação para essa discussão acho que a questão da Sibeli é uma questão central sei que a Sibeli foi uma das primeiras em primeira hora ainda em 2018 em anunciar os apontamentos do governo de milícia o Safat escreveu um texto também na Folha que apontou esses elementos acho que a gente tem que perseguir um pouco do meu desafio agora de perseguir as estratégias dessa realização sobretudo quando a gente vê a organização dessa road miliciana a partir de um conjunto enorme então quem está comendando por exemplo cadastro de terras ou seja cadastro fundiário do Brasil é um ex-miliciano da UDR alguém que organizou bastante entre o final da década de 90 e o início dos anos 2000 um conjunto de milícias rurais para extermínio do MST que naquele momento era o principal movimento social do Brasil continua sendo mas naquele momento com uma relevância e uma importância ainda mais evidente enfim todas as milícias digitais e obviamente todas as relações de Flávio Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro e com um conjunto de negócios o Rio de Janeiro é o laboratório dessa indeterminação geral do governo de milícias né Sibeli então o que me choca é que para além da venda de água de botijão de gás de cobrança de taxa essas cobranças de taxa que variam de 10 a 50% do valor de compra e venda de imóveis da taxa de legalização dos próprios imóveis das taxas para permissão de construção em vários lugares da própria concorrência que Gato Net tem em relação ao próprio serviço entre aspas oferecido pelo Estado mas realizado pela própria fração do Estado que foi terceirizada e que habita esses lugares ou se conecta de alguma forma todo o controle do transporte dito clandestino que realiza na verdade a própria forma de mobilidade urbana dessas pessoas então o que significa dizer que é clandestino ou ilegal quando na verdade é a única forma de acesso para você subir favelas no Rio de Janeiro com um declive super gigantesco de mototáxi o que significa a gente pensar um conjunto de operações em relação à própria administração da grilagem de terra e de terra pública no Rio de Janeiro ao lado das obras das Olimpíadas você tem vastos terrenos públicos que foram isso não acontece só no Rio de Janeiro então acho que o Rio de Janeiro funciona como uma síntese para a gente entender as próprias formas novas de construção desses imóveis e as coisas que são muito mais sofisticadas do que apenas esses elementos que na verdade tem uma forma de enfim a milícia que controla todas as boa parte da gestão de política social habitação e geração de renda como o programa Minha Casa Minha Vida na periferia etc o refino clandestino de petróleo o controle de aterro sanitário o controle e operação de alguns portos e enfim essa 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 operação política não pode ser negligenciada enfim assim por nós então há um novo momento agora o que eu acho que é interessante é pensar inclusive essas afinidades milicianas da própria política a macro política econômica brasileira opera como milícia então o que a escola de Chicago via Paulo Guedes tem feito é inclusive um conjunto de táticas estratégicas são milicianos não é possível a gente não imaginar que a saída de um presidente da república junto com 15 ditos gestores empreendedores do capital em marcha até o supremo tribunal federal possa não ser uma 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 lógica de operação violenta da própria violência constitutiva do capitalismo que a que a Fanny relembra na fala dela estrutural desse processo pra gente pensar essas operações então acho que especificamente sobre o direito à cidade que eu acho que é um elemento que a Fanny sempre aponta tem vários das pessoas que estudam com a Fanny de uma maneira mais decisiva é pensar a luta pelo espaço como um elemento fundante então o que em alguma medida medeia no presente a urgência e a utopia é a luta pelo espaço então a mediação entre a urgência e a utopia se realiza numa prática sócio-espacial que é de resistência que é de luta pelo espaço que é a operação política de enxergar que é possível brotar uma flor da necessidade brota-se uma flor quando você e essa flor é uma flor de resistência uma flor de utopia uma flor de mobilização de solidariedade isso que o Paolo aponta então é possível brotar pelo menos algum nível de organização que nos não sei acho que a Sibeli sempre relembra a importância dos ludistas talvez uma parte dessa estratégia seja quase mudista no presente você ir tentando escavar nesse momento como uma topeira alguma forma de resistência e de organizações em rede em luta isso para tentar mediar algum elemento de que o direito à cidade tem um processo de vulgarização do próprio dimensão conceitual como bandeira de luta mas tem um conteúdo utópico que a gente está firme aqui pelo menos imagino que seja o nosso projeto em comum do grupo de teoria urbana crítica que é defender os conteúdos utópicos e revolucionários a gente não pode esquecer que da crise nasce a revolução mas enfim não sei se é muito se eu estou trazendo todo o meu frescor de juventude da minha quarentena para provear um pouco vocês que a revolução e o pensamento crítico radical se faz também em atitudes radicais que bem que bom que tenha solidariedade mas que bom que tenhamos ainda pensando em revolução um pouco isso para começar eu não sei se o Paulo está com alguma dificuldade tecnológica talvez a gente pudesse passar para o para o Paulo eu estou eu estou eu estou eu estou aqui vou conseguir voltar aqui com com o 3G mas acho que a gente pode passar para o Paulo e depois eu tento que na verdade eu não peguei a questão da Sibeli mas deixa o Paulo responder eu tento no final perfeito Paulo Paulo César por favor posso começar então eu entendi a pergunta que veio sobre direito à cidade é muito instigante mas eu acho que nós estávamos falando dela o tempo todo quer dizer exatamente essa necessidade que vem que um confinamento a pandemia põe para nós no sentido das políticas de morte da política de vida a questão do tangível que vinha da própria propriedade da terra que passa pela propriedade imobiliária e que hoje o que está em questão para obter renda para o rentismo social desse capitalismo financeirizado é a propriedade do conhecimento é a propriedade das tecnologias da própria biotecnologia da própria pandemia está em jogo também nesse sentido a pergunta que a que a Sibeli coloca é muito pertinente quer dizer a própria produção da ciência da tecnologia e a inovação está posta está como apropriada também e aí é que nós temos que dar o sentido de vida a ela e esse sentido de vida que nós damos assim como o sentido de humano nós temos que recuperar para a questão do espaço urbano e não no sentido do regressivo acho que nós não temos que lutar com a topeira no sentido de voltar para os judistas eu tenho a impressão que a gente tem que fazer pensar também no sentido progressivo da luta social no sentido progressivo e é claro que existe a possibilidade da regressão mas nós temos que pensar exatamente nesse sentido de pensar o que nos leva para o progressivo o que nos leva para o humano o que nos permite defender a vida e aí é que vem o papel do pensamento crítico na produção da ciência da tecnologia e da inovação é esse o trabalho que nós fazemos é esse o trabalho que nós devemos pretender fazer na universidade de tornar o pensamento crítico uma possibilidade de produção para radicalizar essas contradições e esses conflitos que estão postos pela pandemia estão postos pelo coronavírus que vem sido sempre posto pelo próprio capital e que tem sido apontado sistematicamente pelas pesquisas urbanas quer dizer ela vem já foi mostrado aí já na década dos meados do século passado se colocava o problema do que fazer com a periferia do que fazer com os bairros precários e continuamos sendo dominados por esse tipo de interpretação por um tipo de interpretação que na verdade vamos dizer assim acomodou a situação do entendimento sobre o processo de urbanização do ponto de vista industrial e que nós temos que defender exatamente esse devir urbano esse devir humano esse devir da vida em que nós numa visão progressista podemos articular essas necessidades da urgência essas necessidades da emergência específica desse momento com o ideal de utopia com o ideal de uma proposta de uma cidade possível e desejada para os brasileiros é esse o momento é esse tipo de produção que nós devemos fazer e isso é uma produção que pode sair do pensamento crítico e de certa maneira da radicalização das próprias coisas e das próprias contradições que estão sendo evidenciadas pelo coronavírus que estão sendo evidenciadas por essa situação de pandemia nós enumeramos não sei se vale a pena enumerá-la novamente mas existe uma mediação entre o que nós podemos fazer de urgência e emergente com relação à utopia e é essa mediação que é a nossa produção teórica que é a nossa produção da prática que é o que a universidade pode fazer o que a universidade permite fazer também e que nós devemos fazer eu acho que é isso que nós estamos fazendo tentando identificar essas contradições esses conflitos e apoiar os sujeitos que podem articular essa mediação entre a urgência e a utopia é claro que temos uma desvantagem enorme porque não estamos aparelhados para se emiscuir nesse tipo de luta que está se apresentando a um nível mais amplo e mais armado da sociedade esse é um problema que nós temos que pensar também e é um desafio novo que se apresentou exatamente junto com a pandemia é uma das crises da representação política que é um aspecto extremamente desafiante que coloca tanto quanto a questão da pandemia e do confinamento a questão da clandestinidade eu diria da luta como enfrentar isso eu me lembro na questão se você lê a história do momento da ditadura as pessoas que iam para a clandestinidade tivemos praticamente uma vida confinada exatamente esse tipo de coisa iriam em busca de uma resistência à ditadura uma resistência àquilo nós não temos que lutar do ponto de vista progressivo para que isso não se torne necessário para que a universidade consiga ainda se manter e cumprir a sua missão de produzir conhecimento crítico de produzir ciência de produzir tecnologia de produzir inovação que seja em nome da vida isso é fundamental que seja em defesa do humano e da valorização do humano que seja em função da civilização e que seja em função de um avanço progressivo do papel que a sociedade deve ter no sentido do progresso da sociedade não é uma questão de estar nos rankings no primeiro lugar do ranking não se confunde com isso mas se confunde com uma proposta de conseguir os valores maiores da civilização humana que está sendo ameaçada coloco as coisas nesse termo bom estou aqui estou aqui de volta pessoal desculpem aí a precariedade e a improvisação também faz parte do momento vou tentar responder a partir de algumas coisas que eu fui pegando no ar e conversando aqui também nas mensagens nos bastidores acho que uma primeira coisa que eu destacaria que a gente precisa ter bastante firmeza e aí não sou só eu que estou dizendo de que tanto na crise econômica e agora com a pandemia uma crise de legitimidade do neoliberalismo isso a Nancy Fraser tem dito então de fato ele não funciona para os outros 99% e isso no nosso caso tem ligações íntimas e intrínsecas com uma necropolítica como o Paulo César estava dizendo então a gente vai ter que se colocar nesse lugar de quem põe em circulação um outro princípio estruturante da vida social eu acho que esse é o papel da solidariedade do cooperativismo e que pode e também uma outra experiência de liberdade uma liberdade que uma liberdade onde de um possa garantir e fortalecer a liberdade de todos de todas e todos isso são princípios estruturantes da vida social que fazem que reabrem a aposta na ação coletiva acho que isso é um pouco que eu diria também que vai ser o nosso papel o papel do conhecimento o papel e isso o papel das forças das forças vivas o papel aí sim de juventude e é por isso eu acho que a Fanny diz que a utopia faz parte do ato de conhecer e um outro ponto que eu coloquei aqui é essa estratégia então de que a gente precisa agir em múltiplas escalas pensar e agir em múltiplas escalas porque quando se parece na escala macro que não há saídas e só há bloqueios essa avaliação tende a estabilizar a realidade e a realidade social não pode ser estabilizada por um princípio metodológico a gente tem que ter com a gente de que a realidade social e humana é aberta de que ela é dinâmica passível de se fazer história se ela foi determinada se ela fechou ela é determinada então também é um princípio metodológico e isso precisa me parece que o olhar micro e macro ele ele contribui para isso sobre o direito à cidade duas coisas que eu queria que me parece que está claro para a gente no grupo de que não se trata de um direito a acessar essas cidades que estão aí e nem só um direito a acessar uma estrutura física mas se trata também da aposta de que numa sociedade urbanizada se tem as condições necessárias para uma transformação social radical então como o Paulo lembrou agora de colocar então os avanços técnico-produtivos a serviço da vida a possibilidade de democracia desde desde a da autogestão estendida né quando nos termos do Lefebvre desde os territórios e dos bairros uma democracia de alta densidade e uma outra experiência de liberdade que é a reapropriação um certo prazer e um gozo de estar junto que está para além do imaginário da imaginação liberal que está para além da propriedade então isso tudo tem diversas escalas e isso pode ser vivido na escala do cotidiano em todos os espaços que construímos isso é isso é fato né e uma outra coisa meu ver a atualidade a importância do direito da cidade não só quando ele é pauta mas também à medida em que esses sujeitos eles se valem da cidade como um repertório de ação quero dizer constituir classe ler a luta de classes através do espaço urbano me parece que é um pouco isso que a gente assiste nos últimos anos isso vai exigir um pouco de nós transformar também os modos de análise de leitura da realidade e de identificar possibilidades eu diria um pouco isso também acho que fico por aqui eu tenho uma pergunta Sibeli eu vou responder agora bem a pergunta que eu recebi é gostaria que a Anafani comentasse sobre os olhares possíveis para a vida cotidiana no contexto da pandemia cotidianeidade programação e racionalização mas também do ponto de vista das possibilidades colocadas quando o cotidiano é interrompido o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte o cotidiano ele contempla uma contradição então como mesmo conta possa inclusive no enunciado da pergunta então de um lado o que é o cotidiano o cotidiano é o lugar da norma é o lugar da coesão é o lugar da opressão que vem de cima para baixo nesse momento de pandemia que nós estamos percebendo que esse cotidiano vai se reproduzindo exatamente dentro dessa lógica que captura cada indivíduo para o mundo da reprodução para o mundo da mercadoria para a linguagem o significado dessa a vida cotidiana ainda nessa pandemia ela é completamente ou ela é parcialmente cooptada então o que nós temos nós temos as redes sociais explicando para todo mundo como é que você tem que se vestir para ficar em casa os chefes explicando os chefes gourmets explicando o que você vai cozinhar na época da pandemia o outro como é que você pode comprar e acessar as redes para poder comprar o que você precisa então o que está acontecendo é que efetivamente essa lógica que é a lógica de uma sociedade burocrática de consumo ela vai se ela vai se entrando e capturando esses momentos e nesses momentos nós também nesse cotidiano nos transformamos em consumidores de imagens de signos dessas pessoas que aparecem nessas suas casas maravilhosas como se fosse do outro mundo trazendo um modo de viver trazendo as festas que podem se reunir e podem se realizar mesmo num momento de isolamento então esse cotidiano vai sendo invadido por essa tragédia de uma sociedade que é uma sociedade de consumo que age nessa direção e que faz com que o ter coisas mesmo em pandemia o ter ainda ela vai constituindo a relação entre as pessoas então uma cantora aparece com pijama que não é qualquer pijama e aí as pessoas querem comprar o tal pijama inacessível pelo preço do pijama mas tudo está sendo invadido por isso agora efetivamente cotidiano também é outro disso ele é outro dessa captura então por exemplo a solidariedade que vai surgindo nas redes sociais é profundamente importante por exemplo há relações de vizinhança de vizinhança principalmente nos prédios que estão sendo construída a partir do fato de que as pessoas estão em casa então como é que as pessoas passaram a estar mais próximas umas das outras então esse ponto a tecnologia as redes sociais estão permitindo as pessoas conversarem estão permitindo as pessoas por quê? porque de repente nós temos uma coisa que é comum a todos que é o fato de que está todo mundo em tese lutando pela vida e as pessoas se sentem sensibilizadas por esse fato então há esse laço de solidariedade que une as pessoas e que acaba extravasando o limite único do debate sobre a pandemia então eu acho que esses laços se estreitam os laços familiares também se estreitam com a pandemia o Milor Fernandes eu sempre cito para os meus alunos uma frase do Milor Fernandes que ele define família como as pessoas que têm a chave do mesmo lugar então de repente todas essas pessoas que têm chaves estão no mesmo lugar então relações familiares estão sendo reconstituídas então as pessoas podem sentar na mesa para uma refeição juntas então laços familiares estão sendo recompostos nesse momento e fundamentalmente apesar do isolamento e apesar da pandemia ainda a cidade é o lugar da insurgência então o cotidiano ainda contempla essa insurgência então quando a gente vê que as redes sociais também estão colocando que as pessoas vão para as janelas a janela passou a ser o longo linear entre o dentro e o fora entre o dentro da casa entre a vida privada e a vida pública então as pessoas vão às janelas vão às varandas saem nos seus quintais para bater panela para se unir em relação ao questionamento da situação que nós estamos vivendo então mesmo dentro do isolamento social há o cotidiano onde se constatam essas insurgências e essas falas as pessoas continuam falando mesmo estando presas então isso é uma questão importante nós também estamos vendo que as pessoas cantam nas janelas então não é só dessas insurgências fazem parte o questionamento do momento trágico que nós estamos vivendo mas também as pessoas cantam cantam nas janelas eu acho que os brasileiros não são não são tão musicais e artísticos quanto os italianos mas as pessoas fazem reuniões e happy hours através das redes então há momentos por exemplo que a gente percebe que se não fosse as questões de isolamento você não veria e falaria com pessoas que você você fala hoje com pessoas que você não falaria então eu acho que o cotidiano também tem sido um momento das pessoas encontrarem com os outros falarem com os outros se aproximarem festejarem juntos pela internet festejarem juntos então o cotidiano ele contempla essa riqueza então o que significa dizer o Lefebvre tem uma ideia que sempre me instigou muito ele diz assim o homem será cotidiano ou não será o cotidiano mesmo trancado mesmo subsumido a lógica política a lógica da mercadoria ele é o lugar aonde o homem se realiza pode realizar esse ser humano há em todo o cotidiano em toda a coação o traço do humano que persiste que está lá e que se recompõe a cada momento então eu acho que o cotidiano contempla essas suas coisas eu queria agradecer a pergunta foi muito foi muito bonita essa pergunta e me permitiu falar sobre coisas com as quais eu venho pensando e que são interessantes eu gostaria de comentar uma coisa que um aspecto disso que você falou e mais retomando a questão das escalas que o Paulo colocou quer dizer na verdade quando você ressalta o cotidiano eu estou entendendo que você está ressaltando uma das escalas e eu estava pensando que nessa questão do cotidiano tem níveis tem dimensões que a gente deveria recuperar e é portanto recuperar do ponto de vista urbano recuperar perspectivas do espaço da produção do espaço então uma das dimensões que se poderia e que se deve avançar é o pensamento sobre a produção não mercantil do espaço ao nível imediato o que se pode produzir sem que se torne uso sem que seja valor de uso sem que se torne valor de uso que seja um uso da comunidade que seja um uso das pessoas que estão dos habitantes quer dizer que não se transforme em valor de troca ou que resista a isso essa é uma possibilidade de fazermos ao nível da produção imediata ao nível do global que não seja uma coisa mercantilizada que não se coloque como mercadoria mas se coloque no ponto de vista da solidariedade e da cooperação quer dizer do ponto de vista da produção global do espaço e da produção total seria exatamente isso que a Fani ressaltou do ponto de vista da destruição do fetiche do consumo do resgate do valor de uso das trocas não mercantis e da possibilidade do gozo como diria o nosso colega Recaman sempre ressaltando as virtudes exercienas do devir da sociedade urbana do ponto de vista do urbanismo me parece muito interessante isso mas nós percebemos essa tríade do imediato do global e do total na produção do espaço que é muito próprio de uma teoria urbana que tenta vencer ou superar esse cotidiano fetichizado que é imposto por regras por normas e que nós temos que ter uma atitude progressiva humana e que permita avançar o processo civilizatório no sentido de produzir um espaço que seja inteiramente de todos inteiramente de uso do humano que não é o que está acontecendo essa que eu vejo a possibilidade a virtualidade vamos dizer assim da nossa produção em termos de ciência em termos de tecnologia em termos de inovação que pode ser aplicado no ensino que deve ser levado às atividades de extensão e sobretudo deve ser pesquisado avançado no sentido de fazer essa mediação entre a urgência as emergências que a sociedade tem que responder e a possibilidade dela pensar um dever urbano um dever de uma sociedade que seja melhor para todos seja mais humano nesse sentido que eu colocaria essa questão e as questões que foram apresentadas sobre o direito à cidade e as primeiras questões respostas pela Sibeli na verdade eu não recebi mais nenhuma outra questão por e-mail então eu queria saber se vocês não querem fazer os últimos comentários para que a gente possa enfim ir caminhando para o final desse debate que eu considero que foi muito rico que eu considero que foi realmente excelente também pela ordem Fanny bem eu acho que eu não acho que essa reunião né uma segunda reunião sobre o tema é interessante e é importante que a gente consiga através dessas atividades dar visibilidade ao que o grupo faz né já que muitas pessoas gostariam nos escrevem pedindo para participar das atividades então esse é um momento para esse tipo de participação né de ver como é que a gente está pensando como é que a gente está caminhando e o fato de que nós temos mais questões e dúvidas do que propostas efetivas mas faz parte desse ato de conhecer né então era isso que eu queria dizer sempre agradecendo as pessoas que estamos ouvindo e aos colegas é isso obrigado ótimo é claro que depois dos comentários além de agradecer da vontade de comentar o que os colegas acabaram de falar né primeiro eu queria agradecer obrigado eu queria comentar duas coisas super rápidas antes de dar esse abraço final é que quando a Fani retoma os laços familiares eu só me lembro das fotos absolutamente maravilhosas também da família Bolsonaro que tem todos a mesma chave que é a chave do Brasil né esse QG está com essa chave e está dominando está tudo dominado de fato mas então para além desse elemento me ocorreu essa imagem que é daquelas imagens grotescas de construção inclusive de uma moral familiar que é desse moralismo mais difícil mais ultragente etc e é outro comentário super também ampassant sobre o que o Paulo César comentou o Paulo fez acho que uma ponderação incrível de pensar não só a defesa da vida o sentido da universidade etc e apontar caminhos e novas formas de pensar e repensar ao mesmo tempo fico aqui com mais dúvida que questão pensando inclusive também que é um pouco do próprio projeto dos neoliberais da gente esquecer as nossas lutas e tradições do passado então acho que a gente não pode esquecer não tenho a menor dúvida que não é isso que você quer colocar mas ao mesmo tempo estamos sobre os ombros e sobre o suor e sangue de muita gente que lutou a forma solidariedade é uma forma histórica construída pelas lutas sociais de esquerda radicais revolucionárias essa ideia apropriada como solidariedade filantrópica é o rebaixamento dessa ideia mas a gente tem que resgatar o senso histórico e político dessa interpretação a forma greve uma invenção política absolutamente central que a gente não pode abrir mão para pensar o futuro para pensar o devir a gente não pode jogar fora a forma greve a gente não pode jogar fora ou ultrapassá-la no sentido de esse é o entendimento do que eu entendo do movimento progressivo-regressivo é observar a potência das nossas instituições das nossas lutas populares e das nossas estratégias que viraram muito mais do que estratégias viraram signos de reconstrução e produção enfim da transformação radical da comuna de Paris das Chiapas em que a utopia de formas que muitas vezes são muito semelhantes atravessaram anos e anos e anos e anos e anos e se ressignificam para as ocupações para essa solidariedade orgânica infelizmente a gente tem que agora inclusive adjetivar as estratégias táticas e formas políticas que nós construímos historicamente solidariedade é solidariedade não existe solidariedade que não seja solidariedade como este produto não existe greve que não seja esse produto não seja ocupação que não seja esse sentido que nós construímos então é mais um diálogo sobre essa possibilidade imaginativa junto inclusive pensar uma defesa da vida no meu entendimento é e esse devir é de forma alguma a gente não pensar que esses lutadores do passado são fundamentais para a gente reconstruir essa dimensão do futuro mas tenho certeza que não é sobre esses aspectos que você quer colocar pensando mais nesse sentido de radicalização mas obrigado queria agradecer a todos essas discussões são as discussões que a gente realiza dentro do IEA então se não fosse as discussões do GT de teoria urbana crítica das discussões em torno do debate do GESP em outros espaços eu não teria conseguido acumular o pouco do que eu consegui socializar com vocês que é só enfim rabiscos esboços tá bom obrigado obrigado Sibeli obrigado Fani obrigado Paulo obrigado Paolo enfim é um prazer dialogar com vocês nessa troca enfim interdisciplinar intergeracional com diversos elementos do que significa política e sobretudo o que significa o nosso entendimento e construção de um devir é só assim que se faz é na diferença o direito é a diferença como uma pauta central que o Lefebvre já anteviu há muito tempo atrás obrigado Paolo obrigado eu queria só colocar alguns pontos então pra terminar também como nesses momentos difíceis a gente vai precisar e isso tem um pouco a ver eu acho com esse momento que eu tô de voltar então pra um departamento de arquitetura e urbanismo e agora nesse lugar ainda novo pra mim não mais como pesquisador mas como professor e que parece que a gente vai ter que agora nesse momento difícil retomar um modo de pensar em deslocamento pensar também com o corpo e pensar e formular juntos pensar isso vai isso significa retomar uma aposta na educação pensar e conhecer junto com esses sujeitos com quem a gente está lidando e construindo essa realidade que ganha efetividade coletivamente e na escala micro pra mim isso significa construir com alunas e alunos essa realidade desde o aqui e agora e aí por isso passa por uma retomada e uma retomada não uma convicção muito firme e tenaz sobre a possibilidade da educação transformadora esse é um primeiro ponto e um segundo ponto acho num momento difícil é que o pensamento crítico tem que colocar hipóteses ele tem que colocar pensar o possível significa pensar hipóteses colocar cenários e isso também se constrói coletivamente e isso que eu estava dizendo sobre pensar em deslocamento significa que não vamos a gente a gente vai estar junto e isso já é um pouco demagógico dentro da esquerda mas eu não eu quero dizer nós vamos juntos identificar onde estão as forças vivas porque a gente às vezes sozinho e pensando aqui dentro da minha sala eu nem acredito em tudo que eu falo mas quando eu estou junto quando eu estou na rua ou quando eu estou numa sala ou conversando com outras pessoas eu volto a acreditar e volto a ter certeza e eu volto a ter certeza de uma premissa metodológica de que a realidade social e humana é aberta então na verdade eu estava errado quando eu estava pensando sozinho e achando que a realidade é fechada e bloqueada então eu acho que a gente vai ter que dobrar essa aposta nessas tessituras que eu estava falando como princípios vinculantes estruturadores de uma vida social que aí sim é uma vida rica abundante de potências vitais abundantes isso é o contraste em relação à necropolítica isso nos faz tranquilos de quem nós somos onde queremos estar porque aí sim fica claro para a gente que o nosso o nosso contraste com o conservadorismo que é rancoroso é destrutivo é destrutivo é regressivo então acho que é isso obrigado eu gostaria de tomar esse ponto que o próprio Paulo colocou quer dizer esse pensar só não é um pensar isolado e nem alienado exatamente a possibilidade de recuperar no sentido dos valores históricos e sociais do movimento como apontou o Gustavo a solidariedade é um valor histórico do movimento social da luta daqueles que nada tinham e foram buscar uma sociedade construir uma sociedade melhor a ideia da solidariedade é um valor importante é um valor importante a ser posto ao nível do processo de produção do espaço é um valor que como lembrou a Sibeli tem que tensionar a forma a mercadoria mas ela não é só tensionar a forma mercadoria ela tem que tensionar a produção do espaço a forma de produzir o espaço mesmo nós temos que repensar a maneira a forma da produção a forma mercadoria imobiliária e a forma propriedade é essa tensão da propriedade da produção e da mercadoria que nós temos que tensionar para tensionar esses valores que trazem o neoliberalismo o neoliberalismo é a versão mais antissocial do capitalismo é a versão mais perversa que pode existir do capitalismo não tem nada de pós-capitalismo mas é a versão mais perversa e nós estamos vivendo isso o que essa situação de catástrofe de crise sobre crise que se superpõe que cria essa incerteza no nosso futuro é o nosso desafio e é aí que nós temos que ter os valores buscar esses valores regressivos dessa tensão no movimento social entre o que colocou a questão da produção que colocou a questão e que precisamos avançar no sentido de pensar a tensão sobre a mercadoria e a tensão sobre a propriedade no sentido de enfrentar esse inimigo que que domina a sociedade que submete a nossa vida como foi falado aí submete não só o tempo do trabalho mas está submetendo está colonizando o tempo de não trabalho quer dizer está colonizando não o local da fábrica mas o local da moradia aquilo que se colocava como um ambiente protegido supostamente protegido também se colocou como um lugar de produção que nos leva a uma tensão do mundo da mercadoria e de uma servidão doce é isso que o pensamento crítico tem que se colocar nesse nível de tensão e a tensão para nós dentro do ponto de vista que nós estamos trabalhando e que eu creio que a gente tem possibilidades ainda de oferecer avanços e de tensionar é tensionar a produção do espaço ao nível do imediato ao nível do global e ao nível total cada um com a sua especificidade no sentido de romper com esse cotidiano regressivo desse momento de regressão que as formas e as forças neoliberais inclusive armadas como mostrou o Gustavo no sentido militar e miliciano das questões estão levando a uma situação que torna esse desafio tão importante quanto é a doença do coronavírus tanto na relação que eu pus entre as relações das pessoas que enfrentavam a clandestinidade na época da ditadura nós temos que enfrentar essa situação do confinamento de vencer esse domínio do capital financiarizado imobiliário que está de certa maneira deixando as cidades apenas em função dos interesses da da mercadoria e é essa forma que a gente tem que começar a tensionar nos três níveis ao nível da mercadoria ao nível da propriedade e ao nível da produção do espaço pensando o urbano pensando a possibilidade de avançar o direito da cidade e de defender a vida defender o urbano defender o prazer defender essas coisas todas que nós estamos muito carentes que a sociedade brasileira está carente é esse o ponto de vista que eu acho que nós temos que defender e continuar produzindo criticamente o conhecimento que a sociedade brasileira precisa então queria agradecer a todos e reafirmar a ideia de que o que a gente tem nesse grupo é exatamente uma experiência coletiva de pensar juntos é exatamente uma possibilidade de diálogo de reflexão coletiva da qual nós estamos efetivamente muito carentes sobretudo porque essa dimensão coletiva é a medida da nossa própria realidade é o grande teste daquilo que a gente pensa daquilo que a gente propõe daquilo que a gente imagina e também queria lembrar sobretudo para o Gustavo e para o Paolo de outra geração como eles mesmos colocam que o anjo da história está de costas para o futuro ou seja que cada geração realiza e traz para si as promessas que as gerações passadas fizeram suas formas de luta seus horizontes utópicos sua vontade de produzir uma vida melhor mais justa enfim uma cidade que possa de fato de fato realizar a utopia do direito coletivo a ela então queria encerrar agora esse debate e queria abraçar vocês virtualmente tchau com essa experiência intergeracional interprofissional interdisciplinar beijo beijo para todos tchau beijo pessoal obrigado também também estou abraçando vocês beijo beijo tchau 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 tchau